O Dias de Bricolagem 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 E vamos começar então já a chamar a nossa formadora de hoje, que é a senhora Margarida Aires Matheus. Por favor, Margarida, vai nos falar sobre o Dou Vida a uma Cadeira Antiga. Seja bem-vinda, obrigado por ter vindo. Gostei que inicialmente já se apresentasse e falasse sobre a sua experiência do que vamos falar hoje. Muito bem, então eu dou aulas de Restore e Reciclagem de Móveis no Artelie. O Artelie é uma escola de formação artística de artes e ofícios. Temos vários cursos, desde Restore à Marcenaria, ao Macramé, a Estufagem, Empalhamento. Temos vários cursos desse género. E eu sou a fundadora do Artelie e depois vou buscando professores de diferentes, formadores de diferentes áreas para darem os diferentes workshops que temos. Ok. Vamos começar a falar então do que vamos apresentar hoje. Vamos. Vamos lá. Pode passar, por favor. Então, eu hoje trago aqui, vou falar especificamente de uma técnica que é muito usada, que é o DKP. Vocês têm aqui o DKP, é uma técnica de envelhecimento de uma pintura. Portanto, é a patine. Patine são as marcas da idade dos móveis. Portanto, se nós pintarmos agora um móvel e queremos que ele pareça que foi pintado há mais anos, existe esta técnica do DKP para fazer isso. Portanto, podemos fazer com que o móvel pareça que foi pintado há mais anos ou menos anos. Portanto, esta cadeira aqui, por exemplo, é um DKP muito acentuado. Portanto, é um DKP que parece que a cadeira foi pintada há mais anos do que esta, por exemplo. E esta é um DKP de duas cores. Nós temos aqui o amarelo por baixo e depois temos o lilás por cima. Esta aqui também está só com o branco por baixo e o encarnado por cima. O que nós vamos começar, vamos pegar nesta cadeira, eu se calhar vou buscá-la, para pôr aqui. Pronto, esta é uma cadeira velha, portanto, ela tinha caruncho, já foi tratado. O caruncho trata-se com, há vários produtos, mas há um produto mais usado que é o melhor para usar em casa, que é o coprinol sem cheiro. E injeta-se nos buracos do caruncho, que são estes buraquinhos aqui assim, duas vezes com um intervalo mínimo de 24 horas. O ideal é que a cadeira esteja vedada nessas 24 horas. Isso já foi feito, pronto, porque não dava para fazer tudo aqui. E agora, vamos começar por tapar alguns buracos. Para isso, vamos usar esta massa de poliéster, que é uma massa que fica muito dura, que é fácil de lixar e é muito estável. Portanto, isto utiliza-se um bocadinho de massa. Vou usar aqui a parte de trás da tinta. E depois, o endurecedor. É a parte de todos os presentes do endurecedor. Mistura-se muito bem. Primeiro, então, vais fazer uma preparação. Exatamente, estou a fazer uma preparação só para as pessoas lá em casa perceberem que, se tiver uma, aqui por exemplo, temos esta falha, como ela vai ser pintada, convém tapar as falhas maiores que as peças tenham. Pronto, eu neste caso, vou tapar esta, só para exemplificar. Pronto, vamos assim, as massas todas, normalmente elas abatem, esta massa até é das que abate menos, de qualquer maneira convém deixar sempre um bocadinho mais alto, está bem? Isso é uma tarefa também que não é muito difícil, assim, as pessoas conseguem fazer isso em casa? Sim, vocês aqui têm esta massa, que é fácil, pode-se comprar pequenas quantidades e misturar, é muito fácil. E esta massa seca em 5 minutos, mais ou menos, 10 minutos ela está seca. E depois é uma questão de lixar até ficar uniforme. Pronto, isto aqui já está, eu só vou pôr nesta, que é mesmo para exemplificar, se calhar para entrar aqui. Pega um papel, pica bem. Vamos, isto aqui. E agora, vamos começar aqui a parte da lixagem. Todas as cadeiras para serem pintadas, e não há milagres, têm que ser um bocado lixadas. Pronto, portanto, para lixar, vocês utilizam as lixas, quanto maior é o número da lixa, mais fina, com o grão mais fino ela tem. Portanto, nós aqui para lixarmos esta cadeira que tem um bocado de ceras antigas e restos de verniz, nós vamos só usar uma lixa 120, está a ver? Mas, por exemplo, esta lixa já é 500, portanto, esta lixa é muito mais fininha, já se usa mais para acabamentos finais. Então, começa com a grossa e depois passa para a fina. Começamos aqui com a grossa, temos que avaliar o que é que nós temos que retirar. Se ela tivesse, esta não tem um verniz muito grosso, portanto, há cadeiras imóveis, não é? Que às vezes vêm com um verniz muito forte, aí se calhar já usávamos uma lixa 80, para começar, pronto. Convém isto porquê? Porque a durabilidade da pintura é completamente diferente quando nós lixamos ou quando nós não lixamos as peças. Eu, se passasse aqui agora, há tinta nesta cadeira, há tinta de água, até era capaz de aderir bem à superfície. Mas, a durabilidade da tinta, ou seja, se eu lhe desse uma pancada e que eu use e assim, a tinta começa a sair. Portanto, não interessa não fazer as coisas como deve ser, interessa realmente que a durabilidade seja boa. Para lixar, lixamos sempre no sentido do veio das peças, que é para acompanhar o movimento. Portanto, se nós fizermos aqui o veio, daqui desta peça, é este sentido, está neste sentido. Aqui já está neste. Portanto, se eu aqui for lixar assim, ela vai ficar com riscos. Está bem? Um dia que eu queira tirar a tinta, estes riscos vão-se reparar. Portanto, isso não tem interesse. Isso não é o que nós queremos. Portanto, lixamos no sentido do veio. Não é preciso ir até à raiz da madeira, mas é preciso tirar-lhe aqui assim estes restos de acabamento que ela tem. Portanto, lixar. As pessoas não gostam de lixar, normalmente, tentam sempre escapar à lixa. Demora um pouco mais, é um pouco mais trabalhoso, mas é necessário mesmo. Tentam sempre escapar à lixa, mas não vale a pena porque depois o crime não compensa. Me diz uma coisa, Maderida, este trabalho todo de lixar, a função dele realmente é para preparar a madeira para o que vem depois, não é? Exatamente. Preparar com a tinta e tal. Exatamente. É uma preparação e realmente, mesmo em termos de limpeza, por exemplo, se eu não quisesse pintar esta cadeira, se eu quisesse limpar o acabamento antigo para voltar a polir com goma laca, por exemplo, ou com verniz ou com cera, a limpeza é preciso ser muito bem feita. E há uma coisa que é a parte que dá mais trabalho, que as pessoas acham menos graça, normalmente, porque, pronto, normalmente as pessoas gostam mais é de pintar e depois de ver o acabamento final. E o acabamento final, não é? Mas isto é a parte mais importante do restauro e do trabalho. Como vai ficar o trabalho final depende muito disto, depende muito que este trabalho seja bem feito. E esta cadeira, assim, inicialmente, ela era o que? Envernizada ou encerada? Sim, ela tinha um acabamento mais encerado. Ela era capaz de ter tido uma camada de verniz, mas pouco, já está muito velha, não é? E, portanto, já desapareceu, mas ela tem muito a ser ainda impregnada no porro da madeira. E, depois, quanto maior, quanto mais porosa é a madeira, por exemplo, as árvores de fruto, normalmente, são mais porosas. Estivemos a falar de pau santo, que é uma madeira muito densa, ou seja, pouco porosa. É mais fácil a limpeza, porque o acabamento não entrou tanto dentro da madeira. Isto, nós estamos a falar de uma madeira muito porosa e, portanto, o acabamento que puseram originalmente entrou mais no veio da madeira. Está bem? Nós aqui temos que fazer nestas ranhuras todas, para preparar bem. A cadeira para a pintura. Pronto, eu só vou fazer aqui na parte do espaldar, não é? Na cadeira. E, independentemente do tipo do móvel que você vai trabalhar, a técnica tem que ser a mesma, não é? Lichar, preparar, dar a primar, não é? É, independentemente, neste caso, é uma cadeira, mas se fosse uma cómoda, se fosse... Tem... A preparação, normalmente, é sempre a mesma. A não ser que ela já tivesse pinturas antigas... Por exemplo, se eu quisesse fazer um DKP de duas cores, imaginemos que esta cadeira já estava pintada de uma cor qualquer, certo? E eu queria fazer... queria tirar essa cor, porque ao fazer o DKP, que depois no fim lixa-se, não é? Essa cor ia aparecer. Sim. Se eu não quisesse que essa cor aparecesse, eu tinha que utilizar mesmo de capante ou uma pistola de ar, para tirar a tinta antiga e voltar a pintar de uma tinta antiga. É, por isso que tem duas cores, é isso? Esta é o exemplo, ela estava pintada de amarela... Certo. Põe as pernas... Onde se agarra... Onde se agarra... E vai aparecer a tinta de baixo. Quero aproveitar e já perguntar, te fazer uma pergunta sobre uma das nossas clientes que está assistindo agora a live. Sim. Ela quer saber quais são as lixas que você está a usar e quais os números das lixas. Pronto. Então... Foi o que eu disse. As lixas... Esta é 120. Ok. Esta é média. Média, ok. Média. Porque eu nesta cadeira não preciso de uma lixa muito grossa. Se ela tivesse aqueles vernizes que eu estava a falar ao bocado, precisava de uma lixa 80. 80, ok. Por exemplo. E agora, faço com esta, média, não é? Uhum. E depois, convém acabar o trabalho com uma lixa mais fininha. Esta aí que estás a usar é 120? Esta é 120, sim. Que é para iniciar o trabalho, não é? Esta é 120, porque como esta cadeira só tem restos já muito vagos de acabamento, não é? Tem pouca cera, tem uns restos... E esta é uma lixa multifuncional ou ela é uma própria para madeira? Ou é lixa d'água? Como é que é isso? É assim, eu uso lixa para madeira e uso lixa d'água nos acabamentos. Certo. Porque a lixa d'água, existem lixas no mercado mais fininha. Uhum. E para fazer o DKP, eu depois já vou explicar porque é que eu uso lixa muito fininha para fazer o DKP. Mas nesta fase do trabalho, é importante realmente ser uma lixa que retire o acabamento que a nossa peça tem. Sim. Portanto, se ela tiver um verniz muito grosso, tem que ser uma lixa mais grossa. Se ela tiver um verniz menos denso, mais velho, pode ser uma lixa mais média. E só para a cliente entender então, quanto maior o número da lixa, mais fina ela é, é isso? Exatamente. Quanto maior é o número da lixa, mais fina ela é. Ok. Está bem? Menos desgasta, portanto. Vamos lá ver como é que está aqui a massa. Esta massa já está quase seca. Pronto. Eu aqui, se calhar, já está bom. E essas cadeiras que tu usas são tuas ou como é que tu fazes compras em algum lugar que vendes essas cadeiras? Ah, esta, por exemplo, acho que veio do lixo. Ah, é? Pronto. É. É assim mesmo. Nós apanhamos lá no Arteliê, às vezes há, por exemplo, quando há obras e há contentores e as pessoas despejam a casa toda, vamos todos buscar as peças que estão lá, vai tudo ver-se. E coisas velhas que às vezes as pessoas têm. Sim, não querem mais. Quem não sabe trabalhar nestas coisas e não tem interesse, não é? As cadeiras partidas, não sei o quê, vão para o lixo. Portanto, deitam para o lixo porque não sabem o que é que vão fazer com elas. Às vezes compram móveis, todos os móveis novos, fazem a reforma em casa. Exatamente. Agora, quem quiser fazer realmente recuperar, pegar nestas, é perfeitamente possível, não é? Agora, se calhar, vou pôr aqui, limpar aqui o pó. Vamos acabar com esta parte do lixo, não é? E vamos preparar aqui, então, a nossa tinta, que é uma tinta d'água. Tinta d'água branca para dar o fundo, não é? Sim, esta tinta está ótima. Não, eu vou fazer o DKP com branco mesmo. Portanto, nem sequer... O que é que acontece com o primário? Como é branca, eu poderia usar o primário normal, branco, porque é branca a mesma. Agora, se eu quisesse fazer um DKP com amarelo, eu não vou pôr o primário branco por baixo, porque ele vai se ver. Certo. E esta tinta é mate? Esta tinta é mate. Também pode ser acetinada, porque nós, no fim, damos um acabamento com cera. Está bem? Sim. Portanto, agora vou aqui... Tem algum pincel em específico que gostes de usar ou o que tiver? Depende do que é que eu vou pintar. Por exemplo, para pintar isto agora, se calhar nem vou usar este. Vou usar este mais fininho e vou usar um bocadinho o rolo só para mostrar como é que se faz. Nem preciso de mais tinta que isto. Muito. E aqui. Fazemos com o rolo. O rolo tem que ser bem molhado, não é? Na tinta. Para ela poder aparecer bem ali na tela. Sim. E precisamos ter sempre a trincha, principalmente para ir aos cantos. Portanto, vamos aqui assim, aos cantos. Sim, os cantinhos fazem com o pincel fica mais fácil, não é? Para alcançar ali aqueles cantos mais pequenos. É assim, o DKP, há muitas pessoas que às vezes têm a ideia que o DKP consiste numa peça mal pintada. Uhum. E não tem nada a ver. Porquê? O DKP, a peça tem que estar bem pintada e os baixos relevos e os cantos interiores têm que estar muito bem pintados. Porque senão, aqui até vou pintar tudo com a trincha porque o rolo não vai entrar aqui no baixo relevo. Até aquela cadeira que está ali, que nós lhes trouxemos para mostrar para as nossas clientes. Exatamente. Todos os cantos desta cadeira estão bem pintados. Porquê? Porque o desgaste, isto é para fingir que foi pintada há muitos anos, não é? Pronto. Se ela foi pintada há muitos anos, os únicos sítios onde ela realmente não está a gasta, a tinta, onde não vai aparecer madeira, é nos baixos relevos e nos cantos interiores. Onde vai aparecer madeira? É nestes cantos. Portanto, a peça tem que estar muito bem pintada. O baixo relevo tem que estar bem pintado. Não vale a pena pintar mal a peça porque isso não é um DKP bem feito. Está bem? É importante realmente ela estar bem pintadinha nos cantos. E as pessoas dizem que o rosto está tão bem pintado e agora vamos estragar. Pronto. Mas é a técnica do DKP. É essa a intenção, não é? É essa a intenção. E a pessoa pode escolher a cor que ela desejar, a cor que ela quiser para fazer esse trabalho? Pode escolher qualquer cor. Eu trabalho sempre com tintas d'água. Agora, às vezes chegam aqueles bancos de cozinha antigos que já foram pintados muitas vezes e que têm várias camadas de tinta e então a ideia inicial é vamos tirar a tinta para fazer uma pintura nova e uma técnica de DKP. O que é que acontece? Às vezes começamos a lixar e começam a aparecer as diferentes cores que estão por baixo. E é muito engraçado porque muitas vezes basta lixar e começamos a lixar assim nas esquinas e tudo. E fica muito giro também só lixado e depois damos uma cera. Pronto. Porque fica um efeito bonito, não é? Fica, fica. Fica um efeito muito bonito. A peça fica interessante porque fica com a história. Portanto, não voltamos a pintar a peça, mas ela fica muito engraçada porque aparece a história toda dela, as camadas todas de tinta que ela tinha e acaba por ficar, às vezes, se as cores forem giras, acaba por ficar um trabalho muito engraçado. Margarida, temos mais uma pergunta? Sim. Antes a pergunta foi da nossa cliente Ana Paula, agora temos da cliente Célia Cláudia que pergunta como posso pintar com efeito de envelhecido desgastado numa cadeira em madeira com a cor natural, de forma que apareça bastante a cor da madeira? Então, é pintar como deve ser, pintar bem pintada e depois fazer aquilo que nós vamos fazer, que é exatamente desgastar. Que dar o efeito que a gente quer. Exatamente. Portanto, nós agora estamos a pintar e depois vamos retirar. Esta cadeira, para ficar assim, ela ficou toda branca. Perfeito. Ela foi toda pintada de branco. Claro. Estava toda coberta, não se via a madeira. Depois aplicou-se a técnica que queria-se para dar esse efeito final. Exatamente. E depois, como queríamos a cadeira envelhecida, pronto, depois fizemos aquilo que nós vamos fazer, que é utilizar uma lixa fininha, mas isso eu já lá vamos chegar, já vamos explicar como é que se chega lá. Vou só pintar melhor aqui. Temos uma pergunta da senhora Augusta Andrade, que ela quer saber se a peça tiver algum tipo de bicho, qual é o procedimento? É o mesmo? As lixas são as mesmas? Não. Se ela tiver bicho, esta cadeira, por exemplo, tinha. Tinha bicho esta? Sim. Boa. Mas já matei o bicho. Mas já matei o bicho. E então é... Podem usar o cuprinol ou o xilofena. Há vários produtos no mercado. Uhum. Compram uma seringa na farmácia e aplicam em cada buraquinho, em todos os buraquinhos da peça. Aplicam um bocado do produto. Portanto, é o produto incolor. Para fazer dentro de casa cuprinol sem cheiro é o ideal. Exatamente porque estes produtos têm muito cheiro e são tóxicos. Sim. E portanto o cuprinol tem um deles que é mesmo sem cheiro. E injetam dentro dos buraquinhos duas vezes com um intervalo mínimo de 24 horas. Está bem? Ok. Portanto, injetam uma vez, vedam com um papel, com um plástico salofane. Sim. Para ficar bem o produto, né? Exatamente. Para ele ficar ali a matar o bicho e depois aplicam outra vez, passado 24 horas. No mínimo, pode ser mais de 24 horas. Até matar o bicho mesmo, o bicho não aparecer mais. Sim, mas em princípio duas vezes com um intervalo está ótimo. Então, primeiro prepara-se a cadeira antes de lixar ou depois? Antes, antes. Antes de lixar. E as lixas são as mesmas? Antes de lixar. Sim, sim, sim. Depois o produto seca e utiliza-se normalmente. O problema do bicho está resolvido e depois faz-se normalmente como se não tivesse o bicho antes. Exatamente. Ok. Exatamente. Portanto, isso é muito importante. Porque senão depois nós começamos a ver... Agora, todas estas formas de matar o caruncho são falíveis. Ou seja, é preciso estar sempre de olho. Acontece várias vezes. Ou ir ao expurgo, que são aquelas câmaras de gás que os móveis entram dentro de uma câmara de gás e o gás mata o caruncho. Ou mesmo com os produtos com a seringa, eles são falíveis. Porque o caruncho normalmente ele hiberna durante o inverno. A melhor altura para matar o caruncho é a primavera. Está bem? Porque é quando ele acorda e quando ele começa a comer. E ele come normalmente por dentro. Sim. De dentro para fora, não é? Exatamente. Portanto, ele entra e come lá dentro. Às vezes nós pegamos em peças que elas estão com a capa da madeira de fora, não se vê nada. E pomos o dedo e está esponjado. Portanto, ela por dentro, o dedo... Existe algum tipo de madeira que seja mais propensa ao bicho, assim, ou todas as madeiras? Fruta. Como? Fruta. As madeiras de fruta são as cerejeiras, as nogueiras... Isto é bem encerada ou invernizada? Ela impede um pouco a penetração do bicho ou não? Não. Entra na mesma? Não. Tem a ver com a densidade da madeira, como eu estava a falar há bocado. Sim. O caruncho não come pau santo. Fruta. Nem pau preto, nem pau rosa, não come. Agora, tudo o que seja, cerejeira, nogueira, esse género de fruta, eles gostam, porque é mais fácil para eles comerem. A cliente Adília está a perguntar, que ela disse que ela teve uma dificuldade em relação a madeira muito porosa, que ela teve, por exemplo, uma cadeira que teve vernizes e ceras sintéticas, por exemplo, que ela usava já há muito tempo, há 20 anos, a cadeira. E se seria melhor pintar com tintas não aquosas, porque ela fez um procedimento com tinta de água e aderiu, aderiu bem e tal, mas depois já saiu. Porque se calhar tem que ser bem lixada. Tem que ser bem lixada e se ela tiver uma camada mesmo muito grossa e se for difícil lixar, então o que tem que fazer é decapar. Portanto, usar mesmo um decapante universal, põe o decapante, aquilo é um gel, que vocês têm cá, eu utilizo o vosso, que deixa atuar durante 15 minutos, depois retira grande parte do tudo o que conseguir com uma espátula e depois passa com a palha de aço grossa, portanto uma destas mais grossa que esta, com etanol para tirar os restos. Ou então, utilizam a pistola de ar quente, que também serve, que no fundo é como se antigamente havia um maçarico, que era aquilo com fogo mesmo. Hoje em dia existem as pistolas de ar quente, que são muito... Ajuda a retirar com mais facilidade, não é? É, é. E ela pergunta em relação às tintas, se ela tem que usar uma tinta sintética ou tinta aquosa? Não, depois de retirar pode usar a tinta aquosa. Eu prefiro sempre aquosas, porque hoje em dia, antigamente é que as tintas sintéticas eram mais fortes e assim, mas hoje em dia as tintas aquosas são muito boas. Estas vossas tintas da Luxem são ótimas, não há, dá perfeitamente e retirando a tinta sintética, dá para depois utilizar bem a tinta aquosa na peça. Não é preciso voltar a usar tinta sintética. Pronto. Então, por exemplo, só para tirar a dúvida dela mesmo, então se ela tiver uma cadeira mais antiga, muitos anos de uso e já foi aplicado várias tintas, o ideal dela seria ela retirar com cuidado tudo, deixar a cadeira limpa para depois aplicar a técnica que ela quer, independente dos anos que a cadeira tiver, é isso? Exatamente. É o ideal. É o ideal. Está bem? O preparo que é muito importante então, o tipo de preparo na cadeira. A preparação é muito importante, sim. A preparação é muito importante e no caso da tinta sintética, pode acontecer aquilo que eu estava a falar dos bancos da cozinha. Sim. Às vezes, se calhar ela começa a lixar, essa cliente começa a lixar e começa a ver que as tintas por baixo, que as cores que a peça foi pintada, até são interessantes. Sim. E se calhar até vai gostar das tintas que vão aparecer. E aí faz um DKP de várias cores, ou só de uma cor, dependendo do que a peça tenha. Claro. Mas se quiser realmente pintar de raiz, até porque as tintas de esmalte, quando uma peça é pintada várias vezes com tinta de esmalte, o que acontece também é que ela cria, e depois tem falhas, ela cria alturas diferentes e isso fica feio. Portanto, nesse caso, convém ou lixar muito bem com uma lixa grossa, uma lixa 80 ou mesmo 60, ou então retirar mesmo com decapante as várias camadas de tinta e começar do zero. Está bem? Ok. Isso é melhor. Aqui assim, esta já está... Já secou, né? Vou deixar secar um bocadinho. Já secou, né? Essa já está praticamente seca. Vou pegar aqui outra vez numa lixa 120 e vamos lixar. Quanto fazemos aí? Vou fazer uma nova pergunta. Sim. A senhora Judith pergunta se é possível pintar em vengue. Em vengue? Em vengue isso não é pintar, isso é utilizar uma aguada. Aguada? Pronto. Isso aí, a peça tem que estar mesmo crua, portanto, tem que estar mesmo decapada, limpa de qualquer tinta, qualquer tipo de verniz, qualquer tipo de cera e depois é utilizado ou um betume judaico para ficar aquela cor mesmo escura. Vengue é... Pronto. É o tom, né? Quando diz é o tom. Quer dizer, vengue é uma madeira, mas quando dizemos pintar vengue é chegar ao tom, que é um tom muito escuro. Podemos usar ou betume judaico ou um vioxen diluído em água, que é um pó que se dilui em água, que vocês também têm. Sim. E fazemos essa aguada muito concentrada com o vioxen e aí vai ficar muito escuro, portanto, aí podemos fazer mais ou menos concentrado se quisermos mais ou menos escuro. Depois deixar secar muito bem e aplicar então alguma laca ou verniz. Boa. Pronto. para fazer o acabamento. Agora nós vamos lixar aqui estas massas. Portanto, temos que ter atenção, manter aqui estes, o desenho da cadeira, não é? Não estou a ver, ela fica muito lisinha esta massa, ela é boa porque fica muito integrada. Essa marca, aliás, é este tipo de massa que a senhora gosta de usar, é isso? É, eu muitas vezes uso este tipo de massa. Por exemplo, para tapar buracos, os buracos do caruncho, se não for uma peça que vai ser pintada, se for uma peça que vai ser polida com goma laca e ficar na cor da madeira. É uma massa poliéster, não é? É, mas no caso, se eu agora não quisesse pintar esta cadeira e tivesse a restaurá-la de forma clássica, não é? Estava a fazer a limpeza do acabamento e ia-lhe pôr goma laca, não ia pintar. Os buracos do caruncho, estes buraquinhos que o caruncho deixa, eu ia tapá-los com uns tiques de cera de várias cores, que vocês também têm, que introduzimos no buraco do caruncho e depois com um pano tiramos o excesso. Pronto. Mas como esta cadeira vai ser pintada, este buraco era grande e eu precisava aqui dar alguma solidez, eu prefiro utilizar esta massa. Ok. Está bem? Nos dá realmente solidez para pintarmos por cima. Como é que funciona assim este trabalho com os móveis lacados? Qual seria a melhor tinta a se usar? Para pintarmos por cima dos móveis lacados, é preciso dar, mesmo que seja lacado, por exemplo, se fosse isto, eu posso lixar esta peça, este laminado, posso dar aqui uma lixa, aqui eu utilizaria uma 180, 200, só para lhe tirar um bocadinho o brilho e depois utilizava um primário para plásticos, PVC e azulejos, antes de pintar. Ok. Para fazer DKP não é uma boa ideia porque tudo o que está lacado por baixo depois isso vai se ver, não é? Sim. Mas para pintar bem pintadinho, para ficar bem pintado, dá para fazer com este primário, porque este primário vai criar a tal aderência que é muito difícil numa peça lacada. É muito difícil nós criarmos aderência boa. Sim, na madeira crua é mais fácil, não é? Exatamente. Porque está mais fácil aderir ao material. Exatamente. Pronto, portanto, como vêem aqui já está lisinho e já estaria boa para pintar. Não dá tempo para pintar a cadeira toda, não é? Portanto, eu vou pintar só o espalgar para explicar como é que se faz o DKP. Mas esta massa fica boa. Esta massa ela cobre bem ali os espaços, não é? É, ela fica boa, bate pouco. Dá para fazer cantos, esta massa, até dá para pregar um prego, se eu precisasse de pregar um prego aqui, dava para... esta massa é muito boa. É uma boa opção para... Vou mostrar então para a câmera, que acho que não aparece bem aqui. Queria mostrar então aqui para o pessoal todo em casa poder ver. Então já cobriu bem esse espaço que estava aqui um pouco mais um... tipo um buraco, né? Uma coisa um pouco maior. Era, estava aí um buraco. Foi aplicado, já está seca e agora já está aqui já totalmente plana, já pronta para receber já a tinta. Pronto. Aqui assim, vamos deixar isto secar um bocadinho, agora se calhar íamos pegar aqui no... Queres colocar outro? Um estofo. Não é? Só para... Só dar aqui assim uma limpeza, para não estarmos a pôr o tecido aqui em cima. Ok. Enquanto a senhora limpa, então vamos fazer mais uma perguntinha aqui da cliente, tá bom? Claro. Vamos lá. Então, a senhora Célia está dizendo aqui que existe uma técnica de pintar e logo em seguida retirar o excesso de tinto com um pano. Ela quer saber como é que funciona essa técnica e tal, se a senhora sabe dizer. E se pode ser feito, aplicado em madeira natural. Pronto. É assim. Essa técnica, eu só utilizo essa técnica quando eu quero fazer, como eu chamo, dar uma nuvem por cima da peça. Ou seja, eu tenho uma cadeira completamente limpa de acabamento, crua, portanto, com madeira crua. E quero só que ela fique com uma nuvem de uma cor, que é toda pintada, com uma tinta muito aguada. Ok. Eu aí pinto e retiro. Logo. É a única... As pessoas... Há várias pessoas que fazem as coisas de maneira diferente. Eu só utilizo essa técnica nesse caso, quando é para fazer uma pintura nuvem, como eu digo. Porque fora isso, para o DKP, eu não gosto de fazer... Há quem faça, mas eu não gosto de ver o DKP feito assim. Portanto, o DKP para mim é mesmo... Tenho que ser... Eu vou só aqui buscar um... Pronto. Agora, se calhar vamos pôr aqui. Consegue-me dar aí o estofo? Claro, sim. Queres essa, né? Quero. Quero aí o estofo, pronto. Isto... Se quisermos assim, rapidamente, de forma fácil, retirar este estofo que está velho, não é? Eu quero alterar o tecido. Eu já tirei aqui alguns... Está agrafado, não é? Sim. Ela está a agrafar. Eu já retirei. Normalmente, os agrafos são... Elas vêm com muitos agrafos, mas de alguma forma é fácil tirar. Seja com uma chave de fendas a levantá-los e depois com uma turquês a retirá-los. Está bem? Eu aqui já comecei a fazer esse trabalho. Pronto. Ele tinha este tecido. Está velho. Mudei a cadeira, pintei a cadeira, DKP e agora quero mudar o tecido. É uma coisa relativamente fácil. Obviamente que um estofador profissional faria isto de maneira diferente, não é? Porque muitas vezes eu estou a falar nisto se o estofo, obviamente, estiver bom. Resistente, não for preciso. Só mudar o tecido. Estou farta deste tecido, quero mudar o tecido. E então, retiro. Olha, o outro anterior nem sequer tinha sido retirado. Este é para tirar. E vamos... Onde é que está? Pronto. Quero pôr um tecido branco. Vou pôr o tecido branco. Portanto, corto um bocado, mais vale a mais do que a menos. Não é? Neste caso eu quero ele branco. Pego no agrafador, pode ser manual. Há uns elétricos, mas para quem não faz isto profissionalmente nem sequer precisa de um elétrico. E vamos fazer assim. Também. E a cliente que está em casa ela pode escolher se ela quer um manual como este. Sim. Ou se ela quer um elétrico. Ou se quer um elétrico. Ok. Mas isso dá conta do recado, né? Podemos usar este. Dá, dá. É assim. Os estufadores profissionais não usam isto, não é? Usam com compressores. Sim, sim, sim. Mas quem não faz isto profissionalmente para mudar o tecido lá em casa, estes estão ótimos. Vamos. Começamos pelo centro. Sempre pelo centro. Sempre pelo centro. Agrafou bem. Ficou bom. Começamos pelo centro. Vamos andando até ao canto. Os cantos é que é difícil fazer. O problema da estufagem são sempre os cantos. Aqui assim. Agora estico. Tem que ser esticado. Não pode ser muito esticado senão começa-me a fazer rugas no tecido. Mas tem que ser esticado o suficiente para não ficar tecida mais do outro lado, não é? Uhum. Pronto. Aquela cliente falou sobre a peça em vengue. Sim. Ela está a dizer aqui, se perguntou novamente, que ela disse que ela se expirou um pouco mal. Mas que ela disse que a peça dela é vengue, que ela queria pintar de branco. E pergunta se consegue tirar a tinta escura e que lixa que ela pode usar. Se ela consegue tirar essa tinta. Consegue. Utilize, em princípio, lá está. O vengue é a cor. Eu não sei que tipo de verniz é que tem por cima da cor. É que eu posso ter uma peça em vengue encerada ou posso ter uma peça em vengue com um verniz, com várias camadas de verniz, com tapa-poros. Portanto, isso aí depois depende do acabamento. Mas é a mesma coisa. É lixar como se tivesse tinta. É lixar e pintar. Ok. Portanto... Eu queria também aproveitar e falar para os nossos clientes que estão em casa que nós temos aqui muitas e muitas perguntas que não vamos conseguir nesse tempo de 45 minutos, uma hora, responder tudo, não é? Então, mas não se preocupe que vamos depois responder, logo após que acabar o programa, vamos responder todas as perguntas que tiver no site, ok? Porque isto é um mundo, não é? É um mundo e realmente as pessoas têm todos os móveis diferentes em casa e provavelmente querem fazer... Depender do que cada um encontrar, não é? E se tiver ser ou verniz... Não, e cada peça é uma peça. Cada peça tem realmente problemas diferentes. Eu vejo isto, eu dou aulas há 25 anos e realmente continuo... Já encontrou de tudo, não é? Já encontrei de tudo, mas continuo-me a surpreender. Sim. Às vezes chegam realmente peças de alunos lá no ateliê que ficamos... Ah, e agora como é que vamos resolver isto? Bom, temos que dar aqui... Se calhar é melhor desta maneira, de outra... Porque é um mundo, não é uma ciência exata... Acontece de encontrarmos peças que já foram restauradas mais de uma vez, né? De diversas técnicas e já foi aplicada muita coisa ali, né? Sim, 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 sim. Sim. Esta tesoura eu já... Queres pegar uma outra nova? Não vale a pena. Está boa. Eu também, como sou canhota, não é? Tenho esta dificuldade. Pois, eu também. Temos que ter uma tesoura específica para canhotes, não é? Nunca tive. Nunca usei nada específico para canhotes. E pronto, mal ou bem, vou fazendo. Mas esta está aqui... Bom... Era só para tirar um bocadinho. Eu tinha ali outra que não fui buscar, mas pronto. Já está bom. Agora, vamos então a este lado. Agora, nós temos dez minutos para finalizar. Dez minutos para finalizar. Temos que acelerar um pouquinho para dar tempo de fazer tudo... Temos que acelerar. Pronto. Basicamente, se calhar, então vamos deixar aqui assim a estufagem. Eu acho que já deu para perceber mais ou menos... Pronto. Isto aqui fica logo com outro aspecto. Pronto. Se quiser... Deixa eu põe lá. Põe assim. Pronto. É acabar de agrafar. E... Eu aqui vou ter que, se calhar, secar um bocadinho. Não é? Esta cadeira. Aqui o ideal ainda era dar outra de mão, de pintura. Está bem? Porque ela devia estar mais... Para cobrir bem, não é? Mais branca. Agora, neste caso, como eu não cobri bem, se calhar vou fazer um bocado parecido com este, que é um DKP mais acentuado. Se eu quiser fazer um DKP... Às vezes, há muitos móveis em DKP que só se vê a madeira assim, nas esquinas, um bocadinho... E aí é um DKP pouco acentuado, está bem? É uma pintura que foi pintada, imaginemos, há dez anos. Sim. Esta terá sido pintada há vinte. Imitar, não é? Sim. Portanto, isto tudo são patinos, são marcas da idade que nós estamos a colocar nos móveis. Está bem? Esta aqui, se eu quisesse parecer que foi pintada há menos tempo, eu teria que cobri-la bem de branco. Portanto, ainda levava outra de mão de pintura e depois lixava ligeiramente só mesmo nas esquinas. Eu, aqui, vou utilizar uma lixa... Esta é 500. Lixa de 500. Não precisa... Se calhar, até podia ser 320. Porquê que utilizamos uma lixa fininha nesta parte do acabamento? Porque se nós utilizarmos uma lixa grossa, se eu agora viesse aqui e fizesse o DKP com uma lixa 80, ela ia arriscar a pintura em vez de desbastar, de dar um aspecto de desgaste natural, que é esse o nosso propósito. Portanto, o que nós queremos é um desgaste natural. Eu vou começar por experimentar a 500 e vamos. Aqui... Também um pouco mais grossa, não é? Exatamente. Aqui é um sítio onde ela estaria muito gasta, não é? Se tivesse sido pintada há muitos anos, ela aqui estaria muito gasta. Aqui também estaria um bocado nas esquinas. E esta lixa fininha dá-lhe este aspecto de desgaste natural. Uma lixa grossa ia só arriscar. Não ia... Fazemos aqui, assim... Está bem? E depois, como fica com o aspecto lixado, para lhe dar um toque final, nós utilizamos a cera. A cera podemos utilizar em color. Esta é em color e esta é com cor. Esta, neste caso... Vou tentar abrir aqui a lata. Pronto. Esta tem cor. Isso. O que é que pode acontecer? Pode acontecer que eu quero... Vou utilizar aqui isto. No cantinho vou pôr aqui a branca. Aqui não muda nada, que é o caso desta. Esta cadeira que está aqui foi utilizada uma cera em color. E esta, se eu quiser mesmo envelhecer a pintura, eu posso ainda fazê-lo utilizando uma cera escura. Está bem? E colocando aqui... Então aí, no caso, a cera, a tinta branca já está seca, preparada, já para receber essas ceras agora, é isso? Exatamente. Quer dizer, devia secar mais. Sim, sim, claro. Pronto. Aqui foi um bocadinho rápido, mas devia secar mais e devia ter levado outra de mão, de branco. Se eu quisesse... E a gente consegue o efeito que a gente quer somente com as ceras. Pronto. E esta cera fez com que ela parecesse ainda mais velha. Ah, ok. Portanto, com a cera escura, eu ponho ainda mais anos na pintura. Perfeito. Está bem? Porque ela não só se desgasta com o uso, como se suja também, não é? As pinturas antigas também sujam-se. Portanto, esta cera ainda lhe dá um toque mais antigo à peça. Mais antiga, claro. Mas depende do gosto do fregueso, né? Como é que a pessoa quiser. Exatamente. É conforme as pessoas quiserem. Eu queria explicar para a cliente um pouquinho melhor como é que funciona em relação aos cantos, as dificuldades que eles vão ter para aplicar a tinta, o lixar e depois aplicar a cera nos cantinhos. Como é que é isso? Pronto. Aqui, eu quero aplicar a cera. Esta cera, por exemplo, não entrou bem nos baixos relevos, não é? Utilizo um pincel e vou lá mesmo para que ela entre mesmo, porque os cantos serão sempre os mais sujos, não é? Sim. Se eu quiser imitar uma sujidade do tempo, não é? Nos cantos fica mais escurinho sempre, não é? Nos cantos tem que ficar sempre mais escuro. Tem que ficar mais. Se eu usar uma cera escura, não é? Sim. Para dar esse efeito mesmo. Se eu quiser este efeito, é assim que eu devo fazer. Está bem? Se eu quiser este, pronto, a cera também podemos pôr também com um pincel, mas já não se nota tanta diferença. Pronto. Neste caso, foi utilizada cera incolor. Pronto. Agora, aqui, esta cera fica ainda mais envelhecida. Portanto, aqui fica mesmo uma patina acentuada. Esta é uma cera, não é incolor, não é? Ela é a cor aqui? Não. Esta aqui é incolor, é transparente. É transparente, ok. E esta aqui é escura, diz só escura. Ok. Pronto. Mas estas ceras são muito boas e são uma boa opção para este tipo de trabalho. Depois, no dia seguinte, eu aplico a cera, no dia seguinte vou lá com até um molho de meias velhas e puxo o lustro, como se estivesse a puxar o lustro aos sapatos. Ok. Também? E está feito o trabalho. Certo. Então, esta tecla, em caso, vai fazer em toda a cadeira, até mesmo aqui no assento? Como é que é? Em todo o lado, sim. Aqui vai ser toda pintada, duas vezes, pelo menos duas vezes, e depois lixo o resto da... E neste pedaço que foi colocada a massa, ela cobre bem também? Consegue-se fazer? Cobre, cobre, cobre. O branco cobre e depois... Cobre, cobre. Depois eu tenho que ter atenção. É quando vou fazer o DKP com a lixa, não lixar aqui que é para não aparecer a massa. Pronto. Isso é um pormenor que convém termos em atenção. Aqui não vou lixar tanto, lixo mais. Porque o DKP é giro, o que eu acho que fica bonito, fazê-lo de forma irregular. Está bem? Não é tudo direitinho, daqui lixo um bocadinho, vou lixar igual deste lado, daqui lixo... Portanto, é uma forma irregular, é como fica mais bonito, claramente. Eu queria só que tivesse uma dúvida aqui, novamente, aqui dos trofos. Estou a perguntar em relação aos cantos. Será que podia mostrar como é que vai ficar aqui o cantinho? Como a gente já parou de fazer por causa da cadeira? Só para mostrar como é que fica aqui a... Os cantos... Os cantos dependem muito do tipo de tecido. Agora estou com as mãos com o cerco. Do tipo de tecido tem que acabar aqui o... Para chegar aqui. Pronto. Mais aqui. Portanto, vou continuar aqui a dobrar, não é? Existe uma coisa na margarina, existe algum tecido específico para fazer esse trabalho? Existe um que tu gostas mais ou que tu recomendas para a cliente? É assim, convém não ser um tecido muito fininho. Muito fino. Este tecido é o mais fino que pode ser para estufar, não é? Ok. Está bem? Os tecidos grossos, depois também são mais difíceis de estufar. Portanto, para uma pessoa que não é profissional, também convém não arranjar um tecido muito grosso, porque é muito mais difícil. Podemos mostrar aqui o que nós trouxemos? Os cantos podem ser assim. Vamos fazer assim, como se fosse um embrulho. Metemos aqui para dentro. Está bem? Aqui eu tinha que cortar mais tecido, mas só para explicar aqui como é que... Isto também depende dos cantos, não é? Sim. Por exemplo, este canto é diferente deste. Fazemos assim. E depois assim. Está bem? Agrafamos. Isto depois vai ser tudo tapado. Está bem? Porque isto depois é tudo cortado, tudo agrafado e depois vamos colocar um outro tecido. Depois disto tudo acabado, nós vamos colocar aqui assim, um tecido, assim, em cima, que vai cobrir tudo isto. Está bem? Portanto, isto depois fica à base. Perfeito. Está bom? Está bom? Vamos aqui. Agora já pomos os agrafos de forma mais bonitinha, mais regular, não é? Pronto. Já está. Podemos mostrar aqui para o cliente como é que fica. Isto é a parte baixo. Isto é a parte baixo da cadeira, mas fica assim de qualquer maneira para ficar bonitinho, para dar um acabamento mais bonito à peça. Ok. Está bom? Pronto, Margarida. Eu acho que conseguimos mostrar aquilo que queríamos para os nossos clientes, não é? Sim. E lembrando aos clientes que vamos responder as perguntas todas depois daquilo que ainda faltou responder, não é? Mas quero agradecer muito a sua participação. Foi muito rico mesmo aprender tudo isso. Acho que é interessante as pessoas aprenderem essas técnicas, não é? Obrigada. A gente tem um mundo, não é? É um mundo em pouco tempo. É grande tudo isso que temos para mostrar, não é? É. E agradeço a nossa participação. Obrigada. Eu é que agradeço o convite. Muito obrigado. Obrigada. É deus. Ok. Queria agradecer então a todos os clientes que estão agora a assistir e quero convidá-los então para assistir as nossas próximas, vamos ter agora, começa hoje, de sexta a domingo, três dias de mais workshops, brinco cafés e outras coisas mais que vamos representar que são surpresas para vocês. Estejam ligados, acessem os nossos links e participem. Então vamos com muitas perguntas. Obrigado a todos então e até a próxima.